35 anos do Mario, o personagem mais icônico e mais reconhecido quando se fala em videogames. É um personagem que ultrapassou faz tempo a barreira dos jogos eletrônicos e faz parte da cultura pop em geral. Aqui no Japão é praticamente um símbolo do país e é quem dá boas-vindas a quem chega no Japão, tanto nos aeroportos internacionais de Narita quanto de Kansai em Osaka. Mas o que a gente pode contar mais sobre Mario, né? Bom, acredite, tem muita coisa pra se contar ainda do personagem. Tem muita coisa que não é muito comentada. E aqui você tá ligado, né? Nós vamos buscar fontes da época. Não importa que idioma que tá ou que época que foi. A gente não fica só falando, não. E no vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos que Jumpman não era o nome do Mario, não. De onde surgiu o nome Mario. E mais, de onde surgiu o nome Luigi. E que não era errado, pelo menos na época, chamá-lo de Mario Verde. E você sabe quem é Stanley? Vai ficar sabendo hoje. Então, bora! Em 1980, Radar Scope era um arcade que fazia relativo sucesso aqui no Japão. Mil unidades foram feitas pra vender nos Estados Unidos. Porém, nas semanas de teste, o público americano ignorou o arcade da Nintendo. Principalmente por causa de outros jogos que faziam muito sucesso. Battlezone, Missile Commando, Rally-X e o rei de 1980, o Pac-Man. Nesse momento, a Nintendo tinha mil arcades estocados. E Hiroshi Amauchi, presidente da Nintendo na época, contratou uma equipe de engenharia. Pra transformar todos os mil arcades em um novo jogo. E ordenou a equipe da Nintendo de criação pra desenvolver um novo jogo. O jovem Shigeru Miyamoto, então, criou um jogo com um personagem de grande sucesso nos Estados Unidos. E que a Nintendo já tinha licença pra vender cartas de baralho dele. E esse personagem era o Popeye. Porém, por problemas de direitos autorais, a licença só ficaria liberada no ano seguinte. Então, foi criado às pressas um jogo substituto que coubesse no hardware do Radar Scope. Nisso nasceu Donkey Kong. Mas é claro que você vai me dizer que tem muita coisa pra falar do Donkey Kong. Tem o processo da Universal em relação ao King Kong. Tem a história do Kirby e tantas outras coisas. Mas o vídeo de hoje não é sobre isso. O vídeo de hoje é sobre Mario. Então, vamos falar de Mario. Quando Donkey Kong foi lançado em 1981, o personagem que viria a ser o Mario, não tinha nome. Em todos os materiais promocionais do game aqui no Japão, ele tinha apenas uma profissão. E não era encanador não, viu? E sim, carpinteiro. Além do material promocional japonês, vou mostrar aí o europeu. Que é basicamente uma tradução do material japonês. Mas com o sucesso do Pac-Man e a necessidade dessa identidade como jogador, foi solicitado que nomeassem o personagem. E Miyamoto o chamou de Jumpman. Após o sucesso moderado na estreia. E é claro, essa comparação são com os clássicos Space Invaders e Pac-Man, por exemplo. As vendas começaram a acontecer e foram encomendadas mais algumas milhares de arcades. E nessa nova remessa, diz a lenda, entre aspas, que dentro do galpão, durante a montagem, aconteceu uma discussão entre os funcionários e o dono do depósito. O aluguel estava atrasado. E mesmo explicando a situação, o acordo só foi fechado com a promessa do protagonista ter o nome do proprietário. O senhor Mario Segale. Logo, o Jumpman foi apelidado internamente como Pequeno Mario ou Little Mario, por ser uma miniatura de Mario Segale, que na época também usava bigode. Miyamoto gostou do nome e bateu carimbo, oficializando o bravo carpinteiro, como era chamado originalmente, passando a ter o nome Little Mario. E assim, as novas remessas de Donkey Kong já tinham rebatizado o personagem para o mundo todo, como Mario. O até então carpinteiro fez muito sucesso. E as vendas foram aumentando até o início de 1982, quando foram vendidas mais de 60 mil arcades de Donkey Kong. Essa imagem são dos arcades de Donkey Kong sendo montados. Como a Nintendo tinha uma sede própria no país, a localização de tudo, como nomes, história e enredo, ficava a cargo da sede, com o aval da Nintendo do Japão. E por causar estranhamento aos estadunidenses, o jogo ter o nome do vilão e não do herói, e mais, o herói não ter nome, alguém batizou exatamente com a sua descrição, que nesse manual de instruções do jogo, você pode ver que Jumpman está escrito em minúsculo. Portanto, era apenas uma função, e não um nome. Já posteriormente, colocaram instruções em que Jumpman, já estava escrito em maiúsculo, assim sua descrição também virou um nome. Uma curiosidade, é que tem instruções do jogo, em que o personagem que viria a ser o Mario, é chamado de Donkey. Olha só que coisa curiosa. E também tem algo interessante, olha só esses adesivos em que o Jumpman era divulgado. Em 1982, a tão esperada licença de Popeye foi adquirida, e Miyamoto pôde conceder sua obra-prima. Mas apesar da qualidade e jogabilidade bem à frente do seu tempo, o jogo foi muito aquém do que se tornou Donkey Kong. Também nesse ano, é lançado a sequência de Donkey Kong. Oficialmente, o nome do agora vilão do jogo é Mario, inclusive nos flyers oficiais. O Mario sequestrou o Papa, que era o Donkey Kong original, e Donkey Kong Jr. teria que salvá-lo. Mas por que Donkey Kong era chamado de Papa? Bom, o nome do jogo era Donkey Kong Jr. Papa era o modo que Donkey Kong Jr. chamava seu pai. Pro jogo, era conveniente usar Papa, pra não ter dois Donkey Kongs no game. Ficaria estranho mesmo, né? Então, os nomes oficiais do jogo Donkey Kong Jr. de 1982 são Papa, que foi sequestrado pelo vilão Mario, e vai ser resgatado pelo seu filho Donkey Kong Jr. Essas imagens são do estoque de arcades de Donkey Kong Jr. Só que aconteceu algo nesse meio tempo. O Mario se destacou muito mais que Donkey Kong. E aí aconteceu o que acontece sempre, quando um personagem destoa dos demais. O Mario foi para uma carreira solo, com seu próprio jogo. Tanto que o Donkey Kong 3 de 1983 já não tinha mais o Mario, e sim um novo personagem, o Stanley. Aquele personagem que joga veneno nas abelhas. Bom, até aqui você entendeu, beleza né? Em 1983 é lançado o Mario Bros. Um game de arcade pra dois jogadores. E o nome do outro personagem é... Mario também. Oficialmente, o jogo tem dois Marios. Por isso, o nome do jogo, Super Mario Bros. Bros, que é a abreviatura de Brothers ou Irmãos. Por isso, naquele infame filme Super Mario Bros. de 1993, há uma péssima piada. Em que perguntam pro Luigi qual o seu nome. E ele responde, evidentemente, Luigi. E o nome dele? Mario. E o seu sobrenome? Mario. Então, é Mario Mario e Luigi Mario. Sobrenome? Mario. Muito bem, como se chama? Luigi. Luigi Luigi? Não, Luigi Mario. Tudo bem, quantos Marios tem aqui? Bom, tem três. Mario Mario e Luigi Mario. Tudo isso aconteceu porque esse jogo de arcade de 1983, o Player 2 não tinha nome. Então, eram dois Marios, por isso, Irmãos Mario, ou Mario Bros. Então, literalmente, não está errado dizer Mario Vermelho e Mario Verde. Vocês veem ao fundo o flyer japonês do game, em que os dois personagens são chamados de Mario. E o flyer ocidental, já com os nomes Mario e Luigi. Quando saiu a versão do jogo pra Game & Watch aqui no Japão, finalmente nomearam o irmão do Mario como Luigi, como vocês podem ver nas imagens. Então, de onde saiu o nome Luigi e Sui? Olha, se você fizer uma pesquisa, vai encontrar várias teorias. A mais plausível é que a palavra analógica, ou analógico, que significa semelhança entre coisas distintas, que literalmente é o significado do Luigi, um personagem semelhante, mas diferente do original. Em japonês, essa palavra se fala Ruizui. Bem parecido com Luigi, mas essa teoria é bem sem graça pra falar a verdade. A mais legal, e por isso pra mim sempre vai ser a verdade, é que próximo ao galpão da Nintendo, nos Estados Unidos, tinha uma pizzaria chamada Luigi, ao lado de uma padaria chamada Mario, como vocês podem ver nas imagens. E Luigi, em japonês, significa simultâneo, que agradou Miyamoto. Por isso, essa teoria pra mim já ganhou. E finalmente chegamos à data oficial do aniversário do Mario, quando é lançado Super Mario Bros. aqui no Japão. No dia 13 de setembro de 1985, um jogo revolucionário, que ditou as regras de como um jogo de plataforma viria a ser, com sua rolagem lateral da esquerda pra direita, um marco histórico. Mas eu quero saber de você, qual a sua história com o Mario, o principal mascote do mundo dos games? Tô muito curioso, me fala aí nos comentários. E esse mês vai ter mais vídeo do Mario, afinal, esse é o mês dele, né? E hoje também vai ter uma palavra secreta, se você quiser ganhar um coração. E a palavra é Mario e Luigi, afinal, não é aniversário só do Mario, é aniversário do Mario e do Luigi também. E parabéns aos aniversarianes. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, No Twitter a gente pode conversar sobre tudo, você tá sabendo um monte de coisa sobre mim por lá. E no Instagram, eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. Então me segue lá, no Instagram e no Twitter. Cês acreditam que eu esqueci de gravar o final? Mas em todo caso, eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Tô ficando velho, viu? Pelo amor de Deus, esqueci de gravar o final. Tchau.